Ela é Padilha, a dama da rua, ela é Maria, rainha mulher, jurou amar alguém na encruzilhada, seu trancarrua, é o senhor da minha estrada. Diretamente do Palácio do Samba, Alorão Sinóis, tá sabendo o nome? A festa vai começar, dá um som, bateria, toca galáctica, adoro, adoro. Laroiê, é mistério, é magia, nessa noite tem xerê, fundamentos e acertamentos do meu orixá. Ô Luar, ô Luar, eu meia-noite ouço uma gargalhada, boa noite, pôs, pôs, pôs pra quem tem fé. A saia gira, levanta a poeira no chão, ela é Padilha, a dama da rua, ela é Maria. Aí a mulher, jurou amar alguém na encruzilhada, seu trancarrua, é o senhor da minha estrada. Eita, xinga, chama o povo macumbeiro, tem mará ficar teado, o boteque no terreiro. Você, faça tudo o que quiser, só não maltrate o coração dessa mulher. Eita, xinga, chama o povo macumbeiro, tem mará ficar teado, o boteque no terreiro. Agora, que eu quero ver, quem é malandro não pode correr, é da madrugada. Em suas canções, a luz das estrelas, evoca tradições. Ei, seu moço, essa noite te apavora, tem festejos, arde o fogo da paixão. Acerca o vela, pra guiar meu caminho, guio pra Oxoronga. Quem é de Jorge não está só, é o axé de cada um, sou eu mais um filho de algum. Vamos lá! Confi-la-la-oeu, ba-la-ba-ba, confi-la-la-oeu, ba-ba-ba-ba, hoje a noite é de todos nós. Sarabá, fumo de rua, sarabá, fumo de nós. Confi-la-la-oeu, ba-ba-ba-ba, confi-la-la-oeu, ba-ba-ba-ba, confi-la-la-oeu, ba-ba-ba-ba, os dois, sarabá, fumo de rua, sarabá, fumo de nós. Aro-oeu, aro-oeu, é mistério, é magia, essa noite tem de ver, fundamentos e assentamentos pro meu chato, todo lá, vou-oeu, eu dei a noite, suba, gargalhada. Boa noite, moço, hoje o bar pra quem tem fé, a saia gira, levanta a poeira do chão. Ela é madilha, a dama da lua, ela é maria, rainha, mulher, jurou amar alguém na encruzilhada. Seu branca, a rua é o senhor da linchada. Rei da Giga, chama o povo, marca o beijo, quem maravilha se abre, tudo é que no terreiro. Ô Zé, faça tudo o que quiser, só não maltrate o coração dessa mulher. Rei da Giga, chama o povo, marca o beijo, quem maravilha se abre, tudo é que no terreiro. É uma madrugada, em suas canções, a luz das estrelas, é volta atrás de sol. Ei, seu moço, essa noite te apavora, quem fez beijos, a de um fogo da paixão. Acendo vela, pra guiar meu caminhar. Meu carnavalesco, meu carnavalesco, meu carnavalesco, meu carnavalesco, meu carnavalesco. Quem é de jovem, não é só, eu acende cada um, sou eu mais um do chão. Ô Filala, o Eubababá, hoje a noite é de todos nós, Saragó, pelo motivo, a Sarabá, o chão de nós. Segura que lá vem pedrada! Tchau, tchau.